O salário mínimo que começa a valer em janeiro do ano que vem pode chegar a 724 reais. O valor foi aprovado pelo Congresso Nacional na madrugada de hoje, dentro da Lei Orçamentária Anual de 2014. A lei segue agora para aprovação da presidenta Dilma Rousseff, mas o valor exato do salário mínimo ainda depende de alguns fatores, como o resultado do PIB, o produto interno bruto deste ano.